Fala pessoal, beleza? Então, é o seguinte, recentemente eu troquei a velocidade da minha internet, e eu sou assinante do NetVirtual, e eles me trouxeram esse tijolão aqui, certo? E o que que acontece? Como eu uso a rede wireless para conectar o meu Xbox, o meu PS3, e todos os outros dispositivos que utilizam rede wireless em casa, eu acabei tendo problema, única e exclusivamente, com o Xbox. Pois é, com o Xbox. Até o PS3 conectou nisso aqui. Mas, não adianta funcionar para todos e ficar um de fora da história. Então, o que que eu fiz? Eu levei quase 72 horas para resolver o problema, que poderia ser resolvido em 7 minutos, ou até menos do que isso. O fato é que, eu comecei a pensar, se eu não consigo conectar na rede wireless desse roteador da Net, eu vou usar o meu. O que que eu fiz? Peguei meu roteador, conectei na porta 1 aqui, desse aqui, e achei que tudo ia funcionar. Não, nada disso, não funcionou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? E aí, eu comecei a funcionar na internet e todos os tutoriais que eu encontrei, entendeu? Não me levavam a lugar nenhum. E eu fui funcionando, fui funcionando, até que essa porcaria aqui parou de vez, entendeu? Assim, eu não conseguia mais acessar essa página aqui, ó. Seriam as configurações da rede, entendeu? Da rede, enfim, do teu roteador da Net, né? E aí, mesmo dando o reset por trás dele, entendeu? Ele não conseguia mais acessar através desse IP, e aí foi preciso o cara vir aqui e tal, pra fazer uma coisa que eu também podia ter feito. Ou seja, resumo da ópera. Eu podia ter evitado tudo isso, se eu tivesse pensado em fazer a pesquisa da maneira correta. E no final das contas, eu acabei, depois de muito custo, conseguindo chegar a esse resultado aqui, ó. Essa é a solução do problema, tá? Inglês, claro. A gente sabe que a ideia é muito restrito, esse papo de... Tem gente que fala alguma coisa, entende alguma coisa, mas mesmo assim, pô, fazer pesquisa no Google, entendeu? E chegar aqui, desenrolar o tutorial e conseguir executar, por mais básico que seja, ainda existem pessoas com limitações. Porém, graças a Deus, entendeu? Eu tive a oportunidade e hoje eu tô aqui trazendo esse tutorial pra vocês por conta de conseguir entender e falar o idioma. Então tá aqui. O que que o cara diz pra eu fazer? É importante dizer que o meu roteador tem esse recurso. Eu não sei se os demais teriam. O meu roteador... O meu roteador é esse aqui, ó. Se o seu for esse aqui, ó. Eu vou até botar aqui na tela. Entendeu? Ó. É esse aqui. O meu é esse aqui. Certo? Se o seu for esse... Beleza. Tu já resolveu o teu problema. Certo? O da net é esse aqui. O que que esse tutorial aqui diz pra eu fazer? Ele diz pra eu pegar o meu roteador e conectar no roteador da net. Certo? Certo. O que mais que ele diz pra eu fazer? Pra eu pegar e conectar o meu computador nesse roteador. Certo? Certo. E depois, o que que ele manda eu fazer? Ele manda eu vir aqui, ó. Nas configurações do meu roteador. Certo? Clicar aqui em MAC address clone. Certo? Ó. Clonar o teu MAC address do computador. Que tá conectado ao teu roteador. E dá um save. Depois disso, ele diz pra você determinar essa configuração aqui, ó. De internet connection type. Entendeu? Em automatic configuration DHCP. Ok? Beleza. É... Isso... Ele parte do pressuposto de que todas as demais configurações nessa tela aqui estejam corretas. Normalmente, aqui, a faixa de IP vem diferente. Acho que vem em 10.100. Entendeu? Pode deixar. Beleza. Desde que isso aqui esteja habilitado, ó. Certo? Porque se isso aqui não estiver habilitado e você conectar o seu computador no seu roteador. O que que vai acontecer? Ele não vai liberar a IP pro seu computador e ele vai ficar fora da rede. Então, não vai adiantar fazer absolutamente mais nada. Então, recapitulando. O que que você precisa fazer? Conectar o seu roteador no roteador da NET. Vim aqui em setup. Determinar as configurações. O tipo de... Determinar o tipo de conexão à internet. Aqui. Entendeu? DHCP. Certo? Vim aqui nas... As definições... Setup, ó. E clicar aqui em MAC address clone. Clonar. Só clicar aqui. Ele vai... Ele... Não precisa você ir lá e anotar o número do... Os... Os... Os dados do teu... Do teu MAC address. Pra você pegar... E colocar aqui. Uma vez que você clica aqui, ó. Nesse botão. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Entendeu? Você primeiro habilita. Depois vem aqui e clica. E depois salva. Não vai ter feito isso. Acabou. Entendeu? Você vai ter que fazer mais nada. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa aqui, ó. Que seriam as configurações desse roteador aqui. Não. Não precisa. Do jeitinho que ele tá aqui, ó. Vê esse que você tá? Ó. Já tá até fora. Você não precisa. Entendeu? Tudo que você vai fazer, vai ser por aqui, ó. Entendeu? Feito isso. É a parte... De configuração entre os roteadores tá comprida. Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui, ó. Vim aqui. É... E o que que vai contar? Aqui não, né? Vocês vão vir aqui nessa parte do teu Xbox. Que seriam as configurações de rede. Aí você vai lá em configurações adicionais. E vão restaurar as configurações de fábrica. Vai confirmar. E vai desligar o console. Vai voltar lá nas tuas configurações de rede. Localizar a tua... A tua... A tua rede wireless. E vai colocar a senha da tua rede wireless, ó. E vai mandar testar a conexão e vai funcionar. Se tiver... Feito tudo certinho, conforme eu expliquei aqui. Entendeu? Que é... Vamos recapitular mais uma vez. Esse é o roteador da net que você tem aí. Se não for esse aqui... Ótimo. Você não vai estar tendo problema. Mas se fosse aqui. E você chegou até esse tutorial. É porque... Provavelmente deve ser aí. Porque provavelmente você vai estar tendo problema. Você vai pegar o teu roteador. Vai conectar nesse aqui. Nesse roteador aqui que é o seu. Você vai conectar seu computador. Vai entrar lá nas configurações do teu roteador. Linksys. Certo? Vai habilitar lá em Basic Setup. Automatic Configuration DHCP. Certo? É... Vai vir aqui em MAC Address. Vai habilitar. Vai clonar. Vai dar um save. Beleza? Aí... Vai no teu Xbox. Vai fazer aquele procedimento lá. Que é... Configurar a rede. Configurações adicionais. Restaurar padrões de fábrica. Beleza. Sim. Desligar. Acabou, gente. Vai funcionar. Ligar novamente, né? Vai ligar novamente. Aí vai lá. Tem que explicar. Bem explicadinho. Então vai lá. Vai reconhecer sua rede White. Bota a senha. Aquela coisa toda. E ele vai funcionar. Porque funcionou comigo. Graças a Deus. Porque não adianta eu estar com o meu... Todos os meus dispositivos... É... De rede funcionando. E um fora. Quer dizer... Nove... E um fora. Né? Então, assim... Graças a NET eu tive essa correção. Mas graças a mim vocês não vão ter mais. Certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado todo mundo aí. Na medida do possível daquele like aí. Que a gente está precisando realmente. Entendeu? E... Eu espero que da próxima vez eu já volte para jogar um videogame. Falou? Então um grande abraço. Fica com Deus aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.